Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Aline, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou começar a montar aqui em casa o meu presep, eu vou mostrar tudinho pra vocês, aonde que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? E daí, hoje não vai dar pra me terminar porque eu ainda tenho que comprar umas coisinhas pela internet, uns enfeites. Então eu vou começar, vou fazer ele pra fora de casa, vou mostrar pra vocês ali como que vai ficar, né? Onde que vai ficar o presep. Então gente, eu tenho que comprar umas coisinhas ainda pela internet, né? Pra mim tá montando, né? Assim, eu vou começar hoje, eu vou fazer aqui no meio das minhas flores, eu vou usar essa arvorezinha, essa folhagem minha como árvore de Natal. E essa aqui também, né? Que é a minha camarão amarela, essa aqui eu esqueci o nome dela. E daí eu vou fazer aqui no meio, eu vou limpar aqui, hoje eu vou começar a dar, é... a começar o projeto, né? Mas não vou terminar hoje, porque ainda vou ter que comprar as coisas pela internet, né? Ainda vai ter umas coisinhas ainda, mas hoje eu vou começar já a dar andamento, né? No presepto, eu vou filmar pra vocês, vocês vão acompanhando tudinho, até o dia que eu terminar tudo. Gente, eu vou começar aqui, limpando, dando uma carpinada aqui no meio. Vou estar limpando tudo aqui pra mim, começar a preparar o presepto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vou pegar um pouco de terra pra plantar uma orquídea aqui, no bicho. Vou pegar mais de terra. Pessoal, como tá ficando aqui, eu tô deixando o lixinho, que depois eu vou jogar ali embaixo. E daí tá ficando assim, ó, pra vocês verem. Pessoal, tá limpo. Aí agora eu vou limpar essa parte daqui, ó. Daqui. Deixar tudo limpinho aqui. Vai ficar chique, né? Deixa eu ver daqui se dá pra filmar melhor pra vocês verem. Ó. Agora eu vou limpar essa parte aqui. É a que eu tô cercando com pedra, vou encher mais de terra. Pra mim plantar algumas florzinhas aí. Pessoal, prontinho. Já terminei de limpar aqui, ó. Cortei todos os matinhos, limpei aqui. Olha, pra vocês verem, tá tudo limpinho. Esse aqui é um moranguinho silvestre do mato. Vou deixar ele aqui mesmo, tá dando florzinha agora. Olhem só pra vocês verem. Tudo limpinho. Aqui tá os cachorrada. Aqui, ó, gente. Ó. Agora eu vou comprar as coisinhas pela internet, né? Pra eu poder enfeitar aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês a hora que tiver tudo prontinho. Agora eu só filmei mesmo a limpeza, né? Que tava... Tinha que fazer. Aqui também eu vou colocar mais um pouco de terra. Vou completar. Né, minhas orquídeas? Aqui nesse vasinho aqui eu vou ver uma flor bem bonita pra plantar aqui. Talvez eu até compre uma pra plantar. Vou ver ainda. Olha, pra vocês verem, tá tudo limpinho, ó. Deixei tudo limpinho. Encerquei com pedra. Que isso aqui é uma... Eu esqueço o nome dela. Dá uma florzinha vinho. Fedida, mas é lindinha a flor. Mas é bem fedidinha. Ó, deixei tudo limpinho. Tirei tudo daqueles lixos que tava aqui. Aí eu vou arrumar tudo bonitinho. Vocês vão ver. A hora que tiver tudo pronto... Aí eu vou filmar pra vocês de novo, né? Olha aqui. Vai ficar chique. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu queria mostrar pra vocês, né? Eu começando a arrumar ali pra fazer o meu presépio, né? Dando também uma ideia pra vocês, né? Se vocês tem um jardim assim. Pra vocês também, né? Fazer aí, né? Presépio. Eu vou comprar pisca-pisca. Que não vai na tomada. Ele é a pilha pra me colocar lá. Vai ficar muito bonitinho, gente. Vocês vão ver só. Vocês vão gostar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tá chegando agora, né? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele joinha que isso ajuda muito. Compartilha esse vídeo. Escreva aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E até o próximo vídeo. Se assim, o nosso bom Deus permitir.